É a taça, mas não deixa de ser um jogo apetecível. Os objetivos dos clubes passam por aquilo em que se envolvem. Foi um jogo hoje mais dentro daquilo que pretende aplicar no clube. Esta vitória sobre o pioneiros a contar para a segunda eliminatória, portanto seguida em frente na taça por conferência. Esta vitória acaba por ser, em termos factuais, os números. A diferença chegou ao final, ganhou, passa à próxima eliminatória. Mas há aqui dados que de alguma forma merecem ser escalpolizados. E um dos primeiros dados a ser escalpolizados é o seguinte. A minha equipa hoje não esteve muito bem porque, de alguma forma, catapultou uma vontade enorme de ganhar e isso criou-lhes problemas. Quando sequer depressa e bem, há pouco ganho. E hoje aconteceu isso. Aconteceu que, efetivamente, os meus jogadores queriam tanto, tanto ganhar que deixaram de pensar em muitas partes do jogo. À parte disto, eu não gosto de ganhar assim, sinceramente. Não gosto de ganhar assim porque chega-se ao fim de um jogo e a vitória não me sabe bem. Não me sabe, não tem sabor. Não tenho o mesmo sabor. Hoje houve, mais uma vez, um problema de competência, nomeadamente pela equipa de arbitragem. Provavelmente, destas duas equipas, hoje, ninguém merecia se perder. Provavelmente, ninguém merecia perder. O Pioneiros também vendeu muito caro esta derrota. E nós chegámos ao fim com uma sensação um bocado estranha porque, efetivamente, as pessoas que estão, nomeadamente, a conduzir o jogo, também têm, mais uma vez, problemas de competência. E o problema de competência significa que, das duas, uma, ou as pessoas, nomeadamente os árbitros, se preparam para vir para um jogo de futsal em que, efetivamente, há um conjunto de situações, um conjunto de equipas, de jogadores, de treinadores, de direções, de clubes. Estamos a falar de um clube que fez 250 quilómetros para vir jogar à feira. É preciso mais respeito por este tipo de situações. É preciso muito mais respeito. As pessoas vão ter que perceber, rapidamente, o que é que querem para o futsal. O futsal precisa de gente que se aplique nas suas competências. E eu espero bem que o Feirense, este ano, não tenha mais situações destas. Já chega. Já chega. Mas, realmente, refere-se concretamente a quem? Em que é que se baseia para dizer que é preciso mais competência na arbitragem? Mais competência efetiva em termos dos critérios dos lances que são apitados, em termos dos critérios e da análise rápida às situações, porque não me pareceu, efetivamente, que os pioneiros de Bragança, hoje, fossem uma equipa que, de alguma forma, criassem problemas aos árbitros. Não me pareceu que a equipa do Feirense criasse problemas aos árbitros. O que me pareceu foi, efetivamente, foi que, mais uma vez, os árbitros assumiram um tipo de protagonismo que eu não concordo com ele. Não concordo com este tipo de protagonismo. Hoje, acho que o Feirense e os pioneiros de Bragança mereciam muito mais respeito. Muito mais respeito. E não senti isso. Não senti isso. E eu coloco-me sempre na pele do adversário quando estas situações acontecem. E eu, hoje, se fosse o meu adversário, saia daqui revoltado, triste, a pensar-se, efetivamente, para ali apenas estarmos no futsal. Em relação agora a outro tema que tem sido aquilo que se tem visto, o Feirense tem falta de jogadores. Já nos disse a estes microfones que é complicado trabalhar com poucos jogadores. Vai ter alguma prenda no sapato neste Natal? Vai ter mais jogadores à sua disposição em breve? Não sabemos se vamos ter ou se não sei, não faço a mínima ideia. O que eu sei, efetivamente, é que os jogadores que, provavelmente, poderão ter interesse ou poderão estar disponíveis para vir jogar no Feirense terão que ser jogadores que efetivamente queiram mesmo. Queiram efetivamente vir para o Feirense para ajudar o Feirense. O Feirense, por princípio, não vai interferir em organização de clube nenhum. É uma questão de princípio, é uma questão de ética. Se nós tivermos que andar no futsal e tivermos que perder os jogos todos e não defraudarmos a nossa ética, a nossa forma de estar, será por aí. Será por aí. Os nossos valores é que não vão ser alterados em função disso, porque a nossa forma de estar é esta. Obrigado, Luís Almeida, pelas relações para o canal VL21. De facto, o treinador Feirense ser coerente com aquilo que tem vindo a dizer e, de facto, a impor a si próprio que não haverá abordagem da parte do clube a jogadores de outras equipas, pelo simples facto que ele próprio não faz isso, portanto, e também não admite fazer a outros aquilo que não gostaria que lhe fizessem a ele. Que é certo é que a Taça do Governo se segue em frente para a terceira eliminatória. Como ele disse, e são palavras de Luís Almeida, é preciso mais competência para a arbitragem. A arbitragem fez o trabalho que fez e poderão ver depois no canal VL21, mas, de facto, numa partida em que quer uma equipa quer ou outra não o complicaram, não criaram grandes problemas e que explanaram o seu futsal da melhor forma possível e da melhor forma explorando os espaços que cada adversário deu ao outro. O que é certo é que no final o marcador que marchou a hora equilibrado, a hora a favor de um, a hora a favor de outro, acabou por pender para o lado do Feirense com golos de Bruno Preto, dois de livros de 10 metros, que é certo é que foram livros que os árbitros assinalaram e o homem do Feirense bateu com êxito. A parte do pioneiros dispôs de um, mas Dani opôs-se com segurança e evitou que, na altura, surgisse o empate para a turma do pioneiros. O que é certo é que a partida chegou ao final com o pioneiros a ser eliminado da taxa de Portugal de futsal e com o Feirense, que não tem sido feliz no campeonato, a ser hoje feliz e a ter muito mais sorte nas finalizações e a conseguir concretizar. Parece-me uma equipa agora muito mais consistente, ainda que Luís Almeida não goste muito de vencer na forma como venceu e tal como palavras deles. Feirense que teve o azar de sofrer um segundo golo de ressalto numa bola de Bruno Preto, mas que também teve a sorte e a vontade de dar a volta ao resultado. Pioneiros, como disse Luís Almeida, provavelmente, quando se joga assim, ninguém merece perder, mas alguém tem que ficar para o caminho. Feirense passou a terça eliminatória, pioneiros de Bragança ficou fora da corrida na Taça de Portugal em Futsal. Vamos ver quem é agora o próximo adversário do Feirense quando voltar a sair o... da Taça de Portugal na Taça de Portugal Obrigado.